Oi, oi, pessoal! Aqui é o Giovanni, plantanista de matemática do Poliedro. Eu vou resolver agora o exercício 11 da lista das aulas 23 e 24 do professor Rodolfo. Nesse exercício, é dado essa figura dizendo que A, B, C, D, E e F dividem o círculo em partes iguais, ou seja, em arcos congruentes. Diz que AD é um diâmetro de 12 cm, lembra, o diâmetro passa pelo centro, e aqui a gente falou que o centro é o ponto O. E aí, para organizar, a gente diz que o raio desse círculo é R, caso precise, lembra que o raio é do centro até qualquer ponto da circunferência, e aí ele pede a área da parte sombreada. Bom, primeiro a gente diz que, já que ele dividiu cada arco aqui congruente entre si, e são seis arcos, então, cada arco, ou seja, cada ângulo central que enxerga esse arco, mede 60 graus. Então, por exemplo, o A, O, F, mede 60 graus. Como tanto O, A e O, F são raios, então a gente tem nesse triângulo aqui um triângulo isósceles, sendo que esse ângulo aqui central é de 60 graus. Então, os dois também são congruentes por ser isósceles, logo, ele é um triângulo equilátero. Isso vale para todos os outros arcos que a gente fizer, o que a gente faz é só para ter um padrão para depois os outros a gente falar que é análogo. Então, aqui, de modo análogo, usando o mesmo processo, a gente diz que O, D, E é 60 graus. Isso porque a gente diz que aqui é um triângulo equilátero, usando o mesmo processo, por isso que a gente diz, modo análogo, que o triângulo O, D, E também é equilátero, portanto, por isso que a gente conclui que aqui é 60 graus também. Mas agora, como AD é diâmetro, ou seja, esse segmento aqui é diâmetro, esse triângulo aqui, ele está inscrito, é um triângulo inscrito em uma semicircunferência. Então, como esse aqui é o diâmetro, esse ângulo tem que ser 90 graus, né? Quando um triângulo está inscrito em uma semicircunferência, é um triângulo retângulo. Então, se aqui é 90 graus e aqui a gente já viu que é 60, esse ângulozinho é de 30 graus. Agora que a gente sabe que o D, A, E é de 30 graus, a gente olha agora primeiro para cá, repetindo o processo, repetindo o processo que a gente veio daqui de 90 graus para cá, então esse F, D, F, A é de 90 também. Então, tudo isso sendo 60, a gente sabe que aqui é 30, aqui é 30. Então, agora a gente olha para esse triângulo aqui, A, G, O, lembrando que aqui é 90 graus, perceba pela congruência e simetria da figura. Então, esse A, G, O é congruente a G, F, pelo critério lá do ângulo, ângulo oposto. Como agora a gente sabe que esse triângulo aqui é congruente a esse, a gente pode marcar só a área desse pequenininho e lembrar que a área dos dois são iguais. A área desse pequeno, por exemplo, a gente pode usar a tangente. Aqui é 30 graus, tangente é cateto oposto pelo adjacente. Bom, se o diâmetro era 12, o raio é 6, então a tangente vai ser OG, que a gente quer descobrir, sobre AO, que é o raio, 6 unidades, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, OG, portanto, vai ser 2, raiz de 3 centímetros. Mas agora, a área desse triângulo, base vezes altura sobre 2, 6 vezes 2, raiz de 3 sobre 2, a área é 6, raiz de 3. Então, a área desse triângulo também vale 6, raiz de 3 centímetros quadrados. Seguindo agora todo o processo que a gente fez até aqui, para simplificar a gente pode só dizer que é análogo, porque o processo é igual para todos os outros. Então, esse triângulo aqui, esse triângulo, esse, esse, esse e esse, aqui a gente foi nomeando cada um deles, para uma dissertativa tem que descrever bonitinho, todos eles têm a mesma área. Todos eles são congruentes pelo mesmo argumento que a gente usou aqui. Agora, então a gente sabe que cada um deles tem a mesma área. A área total sombreada é só lembrar que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos congruentes. Então, é 8 vezes a área de um deles. 8 vezes 6, raiz de 3, 48, raiz de 3 centímetros quadrados é a área sombreada. Espero que tenha ficado claro. Bons estudos! E aí E aí